Vamos lá pessoal, aqui quem fala é o Alves e hoje nós vamos conferir as recentes novidades do GeForce Now. Tá chegando no GeForce Now o jogo Loopmencer. Loopmencer é um jogo de ação long light, de plataforma 3D, com gráficos realistas e que se passa em um universo cyberpunk. Esse jogo foi lançado no dia 13 de julho deste ano e no GeForce Now tá chegando a versão da Steam. Quem é fascinante, pelo menos do plano prioritário, poderá curtir esse game aí com RTX ativado. Se você tiver interesse em testar esse jogo no GeForce Now de forma gratuita, basta procurar a seção de Instant Demos na tela inicial e lá vai estar o Loopmencer. Aí é só você clicar em jogar e a demo vai rodar de forma instantânea, não precisa entrar com sua conta da Steam nem nada do tipo. Temos também mais 8 jogos chegando no GeForce Now nesta semana. Neon Blight é um shoot'n'up rugelite que lançou no dia 11 de julho deste ano. Stoneskeeper King Aurelius é um RPG de estratégia, com batalhas de turno, e sua data de lançamento é 14 de julho. Dead Age 2 é um RPG de sobrevivência, com batalhas de turno, e que foi lançado em setembro de 2021. Esse jogo já tá no GeForce Now, mas agora tá entrando aí a versão da Epic. Huntdown é um jogo de ação, bem aí no estilo arcade, né, e que foi lançado em maio de 2021. Esse jogo também já tá no GeForce Now, mas agora tá entrando a versão da Steam. All There Oceans of Time é um jogo de estratégia, de exploração espacial, e que foi lançado em maio deste ano. Tá entrando agora a versão da Epic Games. Titan Quest Anniversary Edition é um RPG de ação que foi lançado em 2016, e agora tá entrando a versão da Epic Games. The Guild 3 é um RPG de simulação e estratégia, e que foi lançado em junho deste ano. Tá entrando aí a versão da Epic Games. E tá chegando também o jogo Wonder Boy The Dragon's Trap. Esse é um jogo de ação, aventura e exploração, e ele vai tá de graça pra resgate permanente na Epic Games. Então, entre as 12 horas do dia 14 de julho até as 12 horas do dia 21, você poderá resgatar gratuitamente esse jogo aí pra brincar no GeForce Now. E o Genshin Impact do GeForce Now também vai receber a atualização 2.8, chamada Summer Fantasia. Essa atualização vai trazer aí novas tramas e desafios ao jogo, além de um novo personagem. Se tu joga Genshin Impact no GeForce Now, aproveite os eventos que vão circular essa nova atualização aí. Muito obrigado a você que chegou até essa parte do vídeo. Se tiver mais um tempinho sobrando, assista esse outro vídeo que tá aparecendo na tela. Eu espero te ver na próxima quinta. Valeu, falou e até breve.